Estou aqui com a vítima, Nicole, que teve o seu carro arrombado e os seus pertences furtados. O senhor parou para jantar, quando voltou, né, o seu carro estava arrombado e os seus pertences foram furtados, né? Isso, eu fui jantar e quando eu fui pegar o carro no estacionamento, a janela do passageiro estava quebrada e a minha mochila tinha sido roubada. Dentro da mochila tinha equipamentos de um iPad, tinha fone de ouvido, carregador. O senhor começou a localizar eles, né? É, porque eu tinha uma tagzinha escondida na minha mochila e aí eu consegui rastrear e vi que o destino final foi aqui na Ceilândia. E aí eu contactei a polícia ontem, eles vieram aqui ao local, mas estava tudo fechado, né, não havia como a gente localizar dentro da casa. Aí hoje de manhã a gente conseguiu voltar aqui, viu que tinha uma pessoa, a pessoa deixou entrar e aí os policiais identificaram todos os itens roubados aqui. A polícia recuperou os seus pertences e outros pertences também furtados aqui, né? Sim, a polícia entrou aqui, recuperou os meus pertences, parcialmente os meus pertences e muitos outros pertences aqui de muita gente. A polícia fez um excelente trabalho aqui. Música